Presidente Bolsonaro retorna ao Brasil depois de visita a Israel e diz que prioridade para o país é a reforma da Previdência. Parceria com o Banco Mundial visa colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se fazer negócios. E veja também, conselhos de idosos de 17 municípios recebem kits com equipamentos de informática, multimídia e veículos. A ideia é apoiar os locais que acolhem os idosos e levar cidadania. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 3 de abril. Após quatro dias de visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil. Ele desembarca em Brasília daqui a pouco perto das 9 da noite. Ao deixar o hotel em Jerusalém, afirmou que a prioridade agora é aprovar a reforma da Previdência. Antes de deixar Israel e seguir para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas. Ele disse que perto de completar os 100 primeiros dias de governo, ele acredita que boa parte das metas, 90% das metas, já foram atingidas. Ele também falou que o Ministério da Economia está criando um pacote para impulsionar um emprego no Brasil. E para ele, a meta agora, o principal foco agora é a aprovação da nova Previdência. Vamos ver. Vamos jogar pesado na Previdência porque ela é um marco. Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar. O parlamento é soberano para fazer os polimentos, tirar alguma coisa. É soberano, tá certo? A gente gostaria que passasse como chegou. Mas nós sabemos que vai ter mudança. Não existe projeto que vai ter mudança. É coisa rara acontecer isso aí. Ainda mais um projeto tão amplo como esse que é o da Previdência. A gente diz que a boa Previdência é aquela que passa. E hoje o ministro-chefe da Casa Civil disse que o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com presidentes de partidos nesta quinta-feira para tratar da reforma da Previdência. De acordo com o ministro, a meta do governo é reunir esforços para a aprovação das medidas importantes para o equilíbrio fiscal do país. Vai ser o tom de convidá-los, a instituição partidária, para que participe desse esforço de construção do entendimento na busca de poder ter a nova Previdência aprovada, que o Brasil encontre o equilíbrio fiscal. Porque este é o passaporte para o portal da prosperidade. O Brasil, passando por isso, nós vamos para um outro momento na vida brasileira, de emprego, de crescimento. Vai ser um outro Brasil. O ministro disse ainda que o governo do presidente Jair Bolsonaro marca uma nova forma de relação entre os poderes. O governo constrói, conforme determinaram as urnas, uma nova forma de relação entre o poder executivo e o legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Ou seja, é uma fórmula baseada no diálogo, mas com uma construção diferente, que foi legitimada pelas urnas. A disputa política ficou lá. Agora nós precisamos fazer a boa política. Ou seja, é muito diálogo, compreensão de parte a parte e unir todos os brasileiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje de debate na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Ele foi prestar esclarecimento sobre a reforma da Previdência. A repórter Daniele Popov acompanhou a reunião e traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Congresso Nacional. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Apenas uma correção, Alessandra, o ministro continua aqui porque a sessão não acabou. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, veio mais uma vez ao Congresso Nacional. Semana passada ele esteve no Senado, hoje ele está aqui na Câmara dos Deputados para defender a aprovação da reforma da Previdência. O ministro está falando na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que aprova, que define se essa proposta é constitucional. Essa comissão define a admissibilidade da proposta de reforma da Previdência. Na explanação, no início da tarde, nessa reunião que começou às duas da tarde, O ministro Paulo Guedes reafirmou que o atual sistema previdenciário já está financeiramente condenado e que isso independe do governo que está em vigor. Ele citou alguns pontos para essa falência, como o que ele chamou de bomba demográfica, ou seja, o envelhecimento da população brasileira, a forma como o sistema é financiado por repartição, além do fato de não levar recursos para o futuro ao longo do tempo. O ministro da Economia explicou que a proposta do governo enviada aqui ao Legislativo, ela tenta solucionar esses problemas do atual sistema da Previdência. A nossa reforma tenta justamente endereçar esses problemas. Quando nós colocamos uma escala de tributação progressiva, nós estamos justamente removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades sociais e estamos tentando recuperar a sustentabilidade fiscal de um regime que está condenado. Bom, Paulo Guedes também afirmou que a atual Previdência é uma fábrica de desigualdade e lembrou que 40 milhões de brasileiros estão fora do mercado formal de trabalho. Vocês querem que a Previdência seja uma fábrica de desigualdades? Hoje ela é uma fábrica de desigualdades, ela fabrica desigualdades. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até dois salários mínimos. 40 milhões de brasileiros são excluídos e eles envelhecerão. E o sistema está quebrado, eles não conseguem contribuir para a Previdência, porque eles estão desempregados, e ao mesmo tempo eles pesarão no futuro da Previdência. Então, essa condenação é inequívoca, é um sistema ruim, é um sistema perverso. O ministro comparou ainda os atuais sistemas de Previdência e da Educação. Dentro de pessoal, o elemento de déficit galopante tem sido a Previdência. O problema entrou em um dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, que é o passado, que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro. Se essa proposta de reforma da Previdência for aprovada, o governo pretende economizar um trilhão de reais ao longo de 10 anos. Atualmente, o sistema funciona da seguinte forma. Os homens se aposentam aos 65 anos e as mulheres aos 60. E eles têm que ter os homens 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos. Na nova Previdência, homens poderão se aposentar com 65 e mulheres com 62 anos. Vai haver, então, diferenciações para algumas categorias, como servidores públicos, trabalhadores rurais, policiais e também os militares. Alessandra, eu volto com você. Muito obrigada, Daniela, pelas informações e um bom trabalho para você aí no Congresso Nacional. 40 militares brasileiros estão em Moçambique para ajudar no socorro as vítimas do ciclone Idai. A tempestade passou pelo país em 14 de março, deixou um rastro de destruição e causou a morte de cerca de 600 pessoas. Hoje, o capitão Kleber Castro, que é do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e está lá em Moçambique, fez contato com a nossa equipe. Ele falou sobre o trabalho no país africano. Já no primeiro dia operacional em campo, conseguimos fazer a nossa primeira ação humanitária, auxiliar na montagem de um campo de pessoas que sofreram com o ciclone Idai. No dia de hoje, os militares do Corpo de Bombeiros fizeram uma importante travessia de 2 mil litros de óleo diesel subindo o rio Jingjing até Dongo para poder restabelecer as bombas que pegam água para tratamento, que vão levar água potável para Dondo e Pairabeira. E veja a seguir, conselhos de idosos de 17 municípios recebem kits com equipamentos de informática, multimídia e veículos. A gente volta já já. Vem a conhecer nossa cultura. Bem-vindo ao Museu do Futebol. O resgate da memória brasileira em cada objeto, em cada obra de arte. O conhecimento através de profissionais dos nossos museus de diversas partes do Brasil. Esse ontem que é sempre hoje, esse hoje que também é um amanhã. Conhecendo museus. Uma viagem pela história. Meu nome é Marcos. Eu comprei uma máquina para minha propriedade. Como é o decalício do imposto de renda? Marcos, essas máquinas são dedutíveis. Você precisa observar a forma que você comprou essa máquina. Por exemplo, se ela for com consórcio e você ainda não recebeu o bem, você não deduz no ano. Passa a deduzir no ano que recebeu, aqueles valores pagos até o ano. E depois, à medida que for pagando, você vai jogando como despesas. E depois, você vai jogando como despesas. Ampliação da produção de energia eólica, criação de usinas e promoção do uso de energia solar. Novas linhas para transmissão. As políticas públicas que investem em fontes renováveis de energia, você acompanha aqui na NBL. A indústria do cimento apresentou hoje um plano para a redução da emissão de carbono até 2050. A ação contribui para um futuro sustentável e também para que o país alcance as metas de redução do gás poluente, que mais contribui para o aquecimento global. A indústria brasileira do cimento apresenta um dos menores índices de emissão de carbono no mundo. Atualmente, o fator de emissão é de 610 quilos de CO2 por tonelada de cimento, bem abaixo de países como a Espanha, Inglaterra e a China. Mas o setor quer reduzir ainda mais a emissão desse poluente, sem afetar a fabricação de cimento. Para isso, foi lançado um projeto com alternativas que buscam diminuir em quase 35% o lançamento de CO2 na atmosfera até 2050. A gente está reduzindo brutalmente a emissão de CO2 por tonelada de cimento, graças a esse desenvolvimento tecnológico, as adições, os combustíveis alternativos, a eficiência energética e a tecnologia que está sendo desenvolvida para a captura de carbono. O cimento é um produto primordial e insubstituível na construção civil. Ele está presente em todo tipo de edificação. Das mais simples, as mais complexas. E para atender ao mercado, a produção brasileira de cimento hoje está em mais de 50 milhões de toneladas por ano. E a meta de aumentar a produção de cimento, aliada à queda na emissão de carbono, busca sustentabilidade e também contribui para o cumprimento do Acordo de Paris, negociado em 2015 na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e ratificado pelo governo brasileiro em 2016. Pelo acordo, o Brasil se comprometeu com ações para limitar o aumento das temperaturas neste século a menos de 2 graus Celsius. O setor de cimento cumpre um fator, um importante papel, que é ao retirar esses resíduos e utilizá-los como fonte alternativa de energia, ele está ajudando a não despejar esses resíduos nos aterros e também, por outro lado, diminuindo a emissão de gás na atmosfera, gás de efeito estufa, e com isso contribuindo, portanto, ao combate às mudanças climáticas. Brasil e Banco Mundial mantêm uma parceria histórica. São 60 anos de investimentos em setores como infraestrutura, meio ambiente e educação. Juntos, o governo e o Banco miram um novo desafio, colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se fazer negócio. O BIRD, como é chamado, já apoiou o governo brasileiro, os estados e municípios em mais de 430 financiamentos, doações e garantias, que somam quase 50 bilhões de dólares. Programas como o Bolsa Família, o DST AIDS, que é referência internacional na luta contra a epidemia, e o ARPA, que ajuda a proteger a Amazônia, são alguns exemplos desta parceria. Anualmente, são realizados, em média, 3 bilhões de dólares em novos financiamentos em áreas como gestão pública, infraestrutura, desenvolvimento urbano, educação, saúde e meio ambiente. É uma parceria onde o Banco Mundial também aprendeu muito do Brasil, das experiências que levamos para outros países, e, portanto, é uma parceria que nós esperamos continuar tão forte como até agora. Agora, o foco é melhorar o ambiente de negócios no país. Em fevereiro deste ano, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a meta é estar entre as 50 melhores economias em ambiente de negócios nos próximos quatro anos. A referência é o relatório Doing Business, montado pelo Banco Mundial, com o objetivo de avaliar a facilidade de realização de negócios em 190 países. No último relatório, o Brasil aparece em centésimo nono. Essa metodologia, ela elenca, por exemplo, 10 tópicos, 10 itens, e que nós estamos, desses 10, focando 5 tópicos como sendo essenciais para levar a uma melhoria de condições para facilitar esse ambiente de trabalho. O primeiro deles, por exemplo, vou ilustrar, é a própria abertura de um negócio. Essa é uma área que nós estamos trabalhando. Outro aspecto, por exemplo, é a própria abertura de crédito. Por exemplo, obter um alvará de construção, por exemplo, isso é muito difícil. Nesta reunião com representantes do governo brasileiro e do Banco Mundial, foram discutidas as estratégias a serem aplicadas para que o Brasil se torne um país que oferece facilidade de fazer negócios, considerando questões como quantidade de procedimentos, tempo, custo e regulamentação sobre temas que afetam a vida das empresas e dos empreendedores. Tem melhorado muito. Muitas juntas têm se esforçado no sentido de digitalizar procedimentos. O próprio governo tem se esforçado no sentido de estabelecer normas que simplificam e desburocratizam o procedimento, mas a gente tem que ser sincero e reconhecer que ainda há muito o que fazer. O governo federal já iniciou esse processo investindo na modernização do Estado, que é reduzir custos, melhorar as estruturas, aprimorar as formas de gestão e realizar uma transformação digital. No momento que você foca o cidadão, você tem que passar obrigatoriamente pela melhoria das condições de negócio, pela melhoria do ambiente de negócio, de trabalho, porque o cidadão está inserido nessa realidade. Nosso objetivo é dar o protagonismo que o cidadão merece e melhorar a nossa capacidade de atrair investimentos e de melhorar a qualidade de vida do cidadão, de melhorar a sua capacidade produtiva, geração de emprego, geração de renda e dignidade para o cidadão brasileiro. 17 conselhos da pessoa idosa receberam hoje um reforço para o trabalho. Kits com computadores, câmeras, impressora, bebedouro e um carro zero quilômetro foram entregues aos municípios para essa tarefa de ajudar a quem tanto já viveu. Macharanguape, localizada no litoral norte do Rio Grande do Norte, foi uma das cidades atendidas com a entrega dos kits pelo governo federal. O município tem 13 mil habitantes e atende cerca de 150 idosos com atividades culturais e esportivas. A gente tem programas culturais, que são danças culturais, a gente tem o carnaval, que a gente faz o carnaval com a marchinha, a gente botar os nossos idosos ativo. O kit contém três computadores, material de informática, televisão, bebedouro e um carro zero quilômetro. O material é destinado aos conselhos da pessoa idosa de 17 municípios das regiões norte, nordeste, sul e sudeste. Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi outro município atendido com um kit. A cidade, de 450 mil habitantes, tem um programa que acolhe idosos desamparados e outro que oferece recriação para a melhor idade. Centro de convivência, que fosse uma creche, leva o idoso o dia todo, ele come, bebe, é medicado. De segunda a sexta-feira, a família leva pela manhã e tira no final da tarde. E temos também a moradia, que já tem 22 famílias que não tem mais parentes e idosos, que ficaram ao destino, à sorte, e a prefeitura acolheu esses idosos, deu uma residência completa. Segundo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, há hoje no país 30 milhões de idosos, número que só deve crescer daqui para frente. Por isso, a importância de aumentar o apoio oferecido a esse grupo. Nós temos recebido denúncias que fazem toda a equipe chorar. E nós precisamos mudar essa história no Brasil. Nós precisamos mudar essa história no Brasil. Uma nação que não ama e não respeita os seus idosos é uma nação destinada ao fracasso. Nós precisamos entender isso. Quando a gente vê nações como o Japão, que ter um idoso em casa é um orgulho. A família que tem um idoso é uma família honrada. No Brasil, a gente vê as pessoas querendo expulsar os seus idosos de casa. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.